A UP tem o Jornal à Verdade. O Jornal à Verdade funciona como órgão central da UP, que é esse órgão que eles publicam não só para fazer a sua militância, tocar as suas tarefas, fazer a sua agitação e propaganda, mas para centralizar os militantes em torno do que é publicado no jornal. Ele é uma ferramenta centralizadora muito poderosa. Às vezes a gente vê algumas críticas na internet de que a esquerda ainda está publicando jornal, ainda está distribuindo jornal impresso. A esquerda deveria focar na internet. Eu vou dizer para vocês, gente. Nós que somos da Soberana e trabalhamos na Soberana, que é um coletivo marxista-leninista de internet, discordamos desse ponto de vista. E aí eu vou explicar o porquê. Nós, como marxistas-leninistas, acreditamos que a publicação de um jornal físico é imprescindível. E eu vou dizer o porquê. Talvez tenha uma dimensão que as pessoas não têm muita clareza, mas nós, marxistas-leninistas, sempre estamos na iminência da ilegalidade. A qualquer momento, nós que estamos submetidos à vontade das redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, podemos ser banidos a troco de nada. Se eles decidirem banir todo mundo que cria conteúdo marxista-leninista, todo mundo que é comunista, eles podem. Isso cortará a nossa ingerência na internet. Nós perderemos nossa plataforma, que é uma coisa que não pode ser negligenciada, porque eu peço para vocês lembrarem do que aconteceu com o Trump, gente. O Trump, depois que ele perdeu as eleições, ele foi retirado das plataformas e ele nunca conseguiu criar uma plataforma independente. Nunca. Ele foi presidente dos Estados Unidos. Então, dentro da internet, a gente explora uma contradição de que essas redes sociais dão esse espaço para a gente fazer a nossa voz ser ouvida e a gente conseguir disputar, mas a gente nunca cai na ilusão de que essas redes estão do nosso lado e muito menos de que essas redes são defensoras da liberdade de expressão. É recorrente camaradas que reportam tomarem shadow ban nas redes. Um exemplo que eu consigo dar para vocês agora é o do Lucas Rubio. O Lucas Rubio é um dos maiores divulgadores de pesquisa sobre a Coreia Popular que a gente tem no Brasil e ele está em shadow ban. O que é shadow ban? É quando você não é oficialmente banido, mas fica muito difícil de achar. Seus posts são escondidos. Eu já tomei shadow ban também. Então, no caso do Rubio, se você não escreve camarada, underline, Rubio no Instagram, você não acha ele. Não acha. Ele está oculto lá. A partir do momento que as redes começam a achar que a gente é uma ameaça, elas podem nos banir. A gente está explorando isso agora. E é isso que o camarada falou aqui. Por que o jornal tem que existir? Porque é muito mais difícil você conseguir censurar. Então, gente, caso vocês ainda tenham essa dúvida de por que a Esquerda Radical publica jornal físico, é por conta disso. Nós da Esquerda Radical sempre estamos na iminência de sermos ilegalizados. E a gente precisa de uma maneira de conseguir fazer com que nossos militantes sejam centralizados e de ter as nossas ideias difundidas de maneira que circule. Então, sinceramente, do dia para a noite a gente pode perder a nossa plataforma na internet. E, assim, aquela coisa que a direita diz de que você não pode defender o capitalismo no comunismo, mas pode defender o comunismo no capitalismo, não é bem assim que a banda toca, né, gente? Sinceramente. É só lembrar de que o PCB foi ilegal no Brasil a maior parte da sua vida. É só lembrar de que em 1945, quando o PCB foi legalizado, eles emplacaram mais de uma dezena de deputados e entraram na ilegalidade logo depois. Então, assim, é legal conforme que fique quietinho, conforme a gente vai se tornando uma ameaça, aí a coisa começa a mudar, né? E a gente tem plena clareza disso. A questão é por que a gente optou, então, por entrar na internet, mesmo com esse risco, né? Porque na etapa que nós estamos, a internet não só se faz possível, como ela se faz necessária. E por que eu estou dizendo isso? Analisando os dados de acesso à internet no Brasil, o que a gente consegue observar é uma tendência. E qual é essa tendência? A internet está caminhando para ser um artigo de primeira necessidade. Não só o artigo, o meio de comunicação, o veículo de comunicação mais utilizado pelos brasileiros, e eu estou dizendo que isso é uma tendência, mas um artigo de primeira necessidade. Se a gente for observar de 2015 para frente, o acesso na internet brasileira explodiu, explodiu, por conta do acesso a telefones celulares, não são computadores, são telefones celulares. E, depois da pandemia, a internet começou a se tornar um artigo de primeira necessidade, sobretudo para as classes C e DE, no recorte do IBGE. Então, se a gente for observar os gráficos, só no primeiro ano de pandemia, aumentou 20% o acesso à internet na classe DE. Por quê? Porque isso se tornou primeira necessidade, por conta de isolamento, entretenimento, trabalho. A gente fala o tempo todo em Uberização, de que o Ricardo Antunes fala isso bem. O novo trabalhador, no capitalismo tardio, é o trabalhador desempregado. É o Uber, é o entregador de aplicativo. Ora, para entregar no aplicativo, você precisa ter acesso à internet. E a pessoa que tem acesso a essa internet, como artigo de primeira necessidade, porque envolve trabalho, utiliza essa internet para outras coisas. Então, a gente observa uma tendência de crescimento no acesso à internet nas classes que pré-gressamente não tinham esse acesso há uma década atrás. E quando eu estou falando classe aqui, eu estou falando do recorte do IBGE, só para ficar claro. Não estou falando do conceito de classe para o Marx. Então, o que a gente vê é o seguinte. Façam um experimento, gente. E isso não vai funcionar tão bem, porque a internet não é tão fácil de experimentar assim. Mas desloguem do YouTube de vocês. Entrem no YouTube deslogado. E observem quanto tempo demora para vocês verem algum YouTuber de direita falando sobre alguma coisa. O YouTube é dominado pela direita. Dominado. Quando não pela extrema direita. Então, a chance de um trabalhador que adquiriu um celular, que agora tem internet, como artigo de primeira necessidade, no seu momento de entretenimento, entrar para ver um vídeo, porque cada vez mais se vê vídeos. Porque cada vez mais os brasileiros têm bandas maiores na sua banda larga móvel e cada vez mais os brasileiros têm acesso a Wi-Fi, banda larga fixa. E isso é um dado que pode ser surpreendente para algumas pessoas. Mais de 80% dos brasileiros que acessam a internet acessam pela banda larga fixa. Que é uma coisa que aponta para o tipo de conteúdo que essas pessoas consomem. Live e vídeo, que são coisas que consomem muita banda. Com Wi-Fi, com banda larga fixa, isso fica muito mais fácil. E aí, quando a pessoa vai consumir esse conteúdo, ela encontra Brasil Paralelo, ela encontra Jovem Pan, ela encontra veículos da direita e da extrema direita, e acaba, de maneira acidental, sendo tragada para dentro da bolha da direita. O Brasil Paralelo é a produtora que faz isso da forma mais perversa. Por quê? Os caras fazem uma tática de Search Engine Optimization. O que é isso? O Google tem um ranking de palavras. Quando você pesquisa alguma coisa no Google, o Google tem um ranking que os sites que têm a maior chance de responder a sua pergunta vão estar no topo. O que o Brasil Paralelo faz? Ele pega palavras-chave da esquerda ou da política brasileira e coloca no topo do ranking de maneira artificial. Então, eles fazem um site, uma postagem no site, que você tem que repetir a palavra Marx x vezes para estar no topo do ranking no corpo do seu texto. Eles fazem isso. Se você pesquisa Marx o primeiro link que aparece é do Brasil Paralelo. Se você pesquisa feminismo, o primeiro que aparece é do Brasil Paralelo. Se você pesquisa, o que mais? Tem várias coisas. Se você pesquisa na Guerra da Ucrânia, eles fizeram isso também, e aí a questão é, a pessoa pode ter uma dúvida genuína e o primeiro link que a pessoa clica, que ela acha que é confiável por causa do ranking do Google, é de um site de extrema direita. Então, esse espaço, ele é muito perigoso, gente. Muito mesmo. Ele tem um poder de dissuasão, de dissuasão ideológica, que a gente não pode negligenciar. E, novamente, eu acho que todo mundo está aqui ciente do dano que a internet já causou nas eleições de 2018. Logo depois das eleições de 2018, o Senado fez uma pesquisa perguntando para as pessoas por onde você se informa diariamente. 70% das pessoas entrevistadas responderam que se informam diariamente pelo WhatsApp contra 50% da televisão. E é 70% a 50% porque muitas pessoas se informam diariamente pelos dois lugares, tá? Mais pessoas se informam todos os dias, cotidianamente, pelo WhatsApp. E, novamente, máquina do ódio, gente. disparos em massa no WhatsApp. A internet é um lugar que a direita já está explorando o potencial há anos. Há anos. E isso é uma coisa que a gente não consegue ver saída para fora da nossa atuação coordenada na internet. Assim como a nossa atuação coordenada em todas as esferas. Porque nós não temos três coisas que a direita tem. Grana, muita grana, quantidades obscenas de dinheiro que Deus sabe de onde vem, nós não temos. O Estado, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo passou impune por ter o Estado nas suas mãos. É só a gente ver a debandada que teve a Jovem Pan agora, que o Tutinha lá, ele justificou a debandada dizendo que agora as pessoas que defendiam o Bolsonaro na internet correm muito risco de serem processadas e banidas. Por quê? Antes não corria o risco porque o Estado estava na mão do Bolsonaro. E o Estado estava todo aparelhado. A gente tem o Estado na nossa mão? Não. Aia, por que vocês da Soberano não fazem disparos em massa de marxismo no WhatsApp? Porque a gente vai preso no dia seguinte. Vai entrar um policial da Polícia Federal de helicóptero aqui na minha janela se eu fizer isso quebrando o vidro. Eu não tenho a menor dúvida disso. A lei não funciona igual pra todo mundo, tá, gente? E, assim, o Bolsonaro, ele conseguiu cometer uma quantidade de crimes que a gente ficou até um pouco... Ele nos venceu por exaustão. Não dava nem pra conseguir aferir todos os crimes que ele cometeu. Crimes eleitorais, né? Os disparos em massa foram um. Foi uma forma de crime. Então a gente não pode usar esses métodos ilegais em uma plataforma que é tão exposta quanto a internet porque nosso trabalho é muito exposto. Nós somos marxistas leninistas que fazem um trabalho muito aberto e exposto com o rosto e nome. E isso tudo a gente sabe que traz uma quantidade de riscos, mas que a gente já estava plenamente ciente de que a gente ia correr. Então, tudo isso a direita tinha na sua mão e ela usou. a única saída que a gente viu foi organização. Nós estamos conseguindo ocupar esse espaço. Nós estamos conseguindo trabalhar de maneira muito, muito satisfatória com a unidade popular. E eu acho que veio um pouco... O fato de a gente ser organizado, de a gente ser orientado ideologicamente pelo marxismo-leninismo antes mesmo de entrar em contato com... Na verdade, não de entrar em contato, mas de trabalhar diretamente com os partidos é parte da razão do nosso sucesso. Porque uma das coisas que a gente fez foi utilizar a experiência de ex-militantes de partidos marxistas-leninistas para conseguir organizar a nossa atuação se inspirando na organização leninista, que é muito poderosa. Muito poderosa. Então, a gente faz a organização da Soberana quase como um partido de vanguarda, digamos assim. A gente é rigidamente centralizado, disciplinado, a gente tem formações periódicas e tal. E isso tudo foi o que resultou na nossa... Digamos assim, no sucesso mesmo da nossa atuação na internet a ponto de que a gente cada vez mais recebe prints e mensagens e comentários da direita falando assim não é possível, eles são financiados, não tem como. Os caras têm financiamento porque eles ficam impressionados com a nossa organização. E não, gente, galera da direita, tá? A gente não é financiado pelo Kim Jong-un, pelo Xi Jinping, a gente não é financiado pelo PT, pelo Foro de São Paulo, a gente é só extremamente organizado tal qual o Papai Lênin nos ensinou e isso tem funcionado muito bem, inclusive na internet, tá? e isso tem que ver com o Papai Lênin